Olá, este é o Café com o Presidente e o tema de hoje é sobre a importância do trabalho das comissões. Eu estou aqui com o Presidente Rafa Zimbaldi, para quem eu já pergunto e agradeço por me receber aqui. Rafa, qual a principal função das comissões? Olá, Vancine, olá a todos que nos assistem, é um prazer recebê-los. Vancine, as comissões são muito importantes para a casa, para o andamento da casa. Nós temos três tipos de comissões, as comissões permanentes, que são as comissões que são criadas logo no início do mandato, como comissão de constituição e legalidade, comissão de política urbana, mobilidade urbana, política social e saúde, que debate os diversos temas e analisa os projetos. E nós temos uma segunda parte, que é as comissões temporárias, que podem ser duas. As comissões de estudos, especial de estudo, e as comissões parlamentares de inquérito, para fazer investigação de contratos da Prefeitura. Então, a importância das comissões, logicamente, as comissões permanentes, além de debater os diversos assuntos, são analisar os projetos que tramitam na casa, proposto pelos vereadores. E as comissões de estudos, debate um assunto específico, por exemplo, nós temos várias comissões de estudos em andamento, mas, por exemplo, um assunto que está sendo bastante debatido agora, por exemplo, é a implantação do BRT, aqui na cidade de Campinas, é uma comissão formada, uma comissão de estudo formada, onde a Câmara acompanha todo o trabalho da Prefeitura, fiscaliza e também debate o assunto aqui na Câmara. Além disso, a gente tem atualmente uma comissão especial que está estudando sobre a questão das leis. Queria que o senhor falasse um pouco dela. Ela é presidida pelo vereador Paulo Haddad, né? Essa comissão, Vansini, é uma comissão, creio eu, que é uma das mais importantes aqui na casa. Nós estamos até debatendo, já conversei junto com o vereador Paulo Haddad e com outros vereadores, até de nós transformarmos essa comissão em uma comissão permanente aqui para que ela tenha uma continuidade nesse trabalho, que é uma comissão de estudo de consolidação das leis e também revisão de toda a legislação. Nós temos aqui em Campinas quase 20 mil leis e essas leis, muitas delas ultrapassadas. Então, nós vemos leis que são bastante antigas e que precisam ou ser revogadas ou passar por uma reforma, que eu acho que é bastante importante. Mas o mais importante que eu vejo é a revogação, é a revisão dessas leis para revogar. Porque hoje são muitas as leis que existem em Campinas que isso acaba travando, muitas vezes, a cidade, ao invés de facilitar para a população, acaba travando a cidade, travando para o cidadão. Isso trava como? Como que isso prejudica o desenvolvimento de Campinas? O Vansini, eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, esses dias eu fui até um posto de gasolina e tinha loja de conveniência e o proprietário do posto, coincidentemente, na hora que eu estava abastecendo o carro, ele me convidou para tomar um café e conhecer a loja de conveniência dele. Ele teve a visita de um fiscal do PROCON, né? E onde ele é obrigado a fixar alguns cartazes lá na loja de conveniência, de acessibilidade, caixa preferencial, esse tipo de coisa. Mas a loja é muito pequena. E aí ele formatou tudo num único quadro de aviso, numa folha sulfite, né? Todas as legislações. E aí o fiscal autuou ele, intimou ele, porque ele não tinha um quadro para cada lei existente aqui em Campinas, que remete ao Código de Defesa do Consumidor. E o que é que acontece? Por que ele não fez isso? Não é porque ele não queria. E sim é porque não tem espaço. A loja de conveniência era tão pequena. E ele falou, Rafa, são tantas as leis que tem, que ao invés de facilitar, acaba atrapalhando, tanto para o consumidor, quanto para ele, que é empresário. E aí nós temos também, por exemplo, a dificuldade hoje, são tantas as leis e antigas as leis, existente Código de Obra, Lei de Uso e Ocupação de Solo, o próprio Plano Diretor, que são leis bastante antigas, e que muitas delas acabam criando entraves para os empreendedores aqui na cidade. Então, acaba travando. Hoje, para você conseguir aprovar um empreendimento na cidade de Campinas, leva três, quatro anos. Tem situações aqui que estão aguardando mais de dez anos a aprovação do empreendimento e acaba não saindo, porque são as diversas as leis que acabam criando esse tipo de entrave. Então, por isso, a importância dessa comissão aí de reavaliação de todas as leis. Tem uma outra comissão que também trabalha em cima desse assunto, que é meio parecido, que é a Comissão de Segurança, do Tenente Santini. Essa comissão está avaliando, no começo, as leis de Alvará, para ver se tem alguma repetição. Essa Comissão Especial de Estudos de Consolidação das Leis vai fazer isso também? Ela vai ver se tem lei repetida para poder deixar tudo realmente uma, só consolidar, já como o nome da comissão fala? Ah, sim. Essa é a função dessa comissão. Logicamente que o vereador Tenente Santini está indo mais para a área de segurança pública, que é o que remete à comissão de segurança pública, o qual ele preside. Mas a comissão proposta pelo vereador Paulo Haddad, ela vai separar por segmento, por temas. Então, por exemplo, segurança pública, saúde, urbanismo, planejamento, educação. Então, é uma reavaliação. Mas eu vejo, Vansini, o mais importante não é ver se existem leis repetidas. Eu acho que isso é o que menos importa. O que mais importa é a lei que acaba, ao invés de facilitar para o cidadão, acaba criando um entrave para o cidadão. Então, eu acho que o momento que nós vivemos hoje é acesso à informação. Hoje toda a população tem, toda a população sabe dos seus direitos. Hoje, com o smartphone, você consegue ter acesso a qualquer tipo de coisa. Por exemplo, você vai numa loja hoje, é obrigado a ter lá o Código de Defesa do Consumidor, lá impresso. Aí eu pergunto, quantas pessoas pedem o Código de Defesa do Consumidor para ver se o direito deles está sendo cumprido ou não? Até achar o que precisa. Exatamente. Então, a população acaba não tendo essa facilidade. Se você hoje colocar num buscador, no smartphone, você tem informação muito mais rápida do que você procurar e folhar no Código de Defesa do Consumidor, que tem mais de 300 páginas. E a comissão, ela também, ela pretende trabalhar em conjunto com os órgãos de fiscalização, porque algumas das leis acabam não sendo fiscalizadas justamente pela quantidade delas. Eu fiz questão, Vancini, de até participar da última reunião dessa comissão e comentei com os vereadores. Eu acho que mais do que a Câmara até fazer essa análise, embora seja função nossa, mas é chamar os fiscais da prefeitura. Então, por exemplo, chamar os fiscais de urbanismo e discutir, debater quais são as dificuldades, porque o número de fiscais na prefeitura, ele acaba sendo reduzido. E existe uma dificuldade, né? Às vezes, o vereador propõe uma lei e fala, será fiscalizado pela Secretaria de Urbanismo. Mas os fiscais da Secretaria de Urbanismo não têm braço para chegar em todas essas, em inúmeras empresas que existem em Campinas. Então, eu acho que chamar esses fiscais, funcionários da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, por exemplo, os auditores fiscais, os procuradores da prefeitura, então, chamar por segmentos, por secretarias, e ter essas informações, ouvindo da dificuldade, porque, às vezes, para nós, acaba sendo o que eu disse na comissão, às vezes, para nós, acaba sendo cômodo, né? Porque chega aqui uma demanda da população, uma demanda que, uma ideia que, às vezes, o vereador tem, propõe o projeto, né? E aí, eu cito, por exemplo, uma lei que, muito importante, que foi aprovada aqui na cidade, no final do ano passado, que é a lei da proibição dos fogos, da soltura de fogos de artifício. Muito interessante, porque tem, além dos animais, que acabam ficando assustados, e muitos acabam até indo a óbito, mas tem crianças também, muitos acidentes que nós... Mas, como fiscalizar, né? Qual é o instrumento que a Câmara vai oferecer à Secretaria, por exemplo, de urbanismo, para fiscalizar, né? Como é que o fiscal pegou um rapaz, pegou uma pessoa soltando fogos, você vai hoje num campo de futebol, na Ponte Preta, do Guarani, e você vê vários soltando fogos. E aí, como você inibe isso? Como você proíbe isso? Então, é difícil para o fiscal também, ele ter essa... Conseguir cumprir a... Exatamente, exatamente. Então, eu tenho um exemplo básico em São Paulo, que aconteceu duas semanas atrás. Um fiscal da Secretaria de Urbanismo foi fiscalizar no campo de futebol a venda ilegal de bebidas fora do estádio de futebol. E chegando, na hora que ele autuou o ambulante, vários ambulantes se juntaram e bateram no fiscal. Então, existe uma dificuldade bastante grande do cumprimento dessas leis. Então, é o que a gente precisa analisar. O que é importante realmente para a cidade, o que precisa ser cumprido e dar instrumento para esses fiscais cumprirem a lei. Só para a gente encerrar, na última reunião também, o vereador Campos Filho falou que atualmente a população e o vereador precisam entender que a função do vereador não é mais só fazer leis, né? Ele tem outros trabalhos. Um deles é esse justamente agora também, de buscar encontrar uma solução para que as leis fiquem mais enxutas e auxiliem a cidade. É, Vancine, a função do vereador, lógico que nós temos as funções constitucionais que nós somos obrigados, né? Fazer leis para a cidade, fiscalizar o poder executivo, mas hoje o vereador, ele acaba tendo um acesso muito maior à população. A população acaba demandando muito mais o vereador, não só desses problemas, né? De um projeto de lei, de uma fiscalização do poder executivo, mas são vários. E aí quando você vê que a população está tendo dificuldade, por exemplo, de tramitar um processo na prefeitura, porque a gente acaba recebendo, né? Os cidadãos dizem, ah, o meu processo está parado há um ano. Mas por que está parado? Por quê? Porque muitas vezes acabam leis criando entraves para que esse protocolo acaba não andando, né? E aí a gente vai fazer análise, vai cobrar o porquê não está andando exatamente porque existe uma lei que está travando, às vezes um zoneamento. Hoje, por exemplo, Vancine, nós estamos discutindo aí a lei de uso de solo aqui de Campinas, mas nós temos 18 zoneamentos diferentes, mais de 59 interpretações diferentes desses zoneamentos. Então, às vezes o que pode num terreno, no terreno vizinho não pode. Então, assim, é muito complicado. Então, precisa fazer uma reavaliação de todas as leis propostas aí no município. Essa comissão, ela tinha inicialmente um prazo de 90 dias prorrogáveis por 180. O senhor acha que vai ser necessário estender por mais tempo? Eu acho, eu acho, sim. Como eu disse, acho que existe uma possibilidade muito grande de nós propormos uma comissão permanente para que essa comissão, ela reavalie todas as leis, inclusive apontando aí para os vereadores, muitas vezes, a não necessidade de apresentação de determinado projeto de lei, né? Porque já existiu uma lei nesse sentido e não deu certo. Então, eu acho que essa comissão, ela pode ajudar muito, inclusive na legislação de cada vereador aqui. Bom, Rafa, para encerrar, tem algum recado para deixar para quem assiste a gente? Convidar a população a participar, o Vansini, eu acho que é muito importante. Às vezes, nós não temos todas as informações, né? Todos os entraves que acabam existindo e a população acaba sendo barrado por determinadas leis. Logicamente que existem leis que precisam ser obrigatoriamente cumpridas. agora existem leis que acabam dificultando a vida do cidadão, né? Então, pedir a população para que participe dessas comissões, informando aqui o seu vereador, informando a Câmara Municipal desses problemas existentes na cidade. Tá, já, Rafa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia. Esse foi mais um Café com o Presidente. A gente se vê numa próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto